Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma atividade bem simples utilizando o Scratch. Essa atividade ela pode ter como objetivo ser uma introdução à ferramenta ou também você pode utilizar no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, para que esse aluno ele se apresente não só para você, mas também para os colegas de sala de uma forma diferente do que aquela de lá na frente e falar o nome, enfim, vai ser uma dinâmica um pouco diferente para você utilizar com seus alunos, tudo bem? Então eu já acessei o Scratch lá em scratch.mit.edu, eu estou utilizando a versão online, mas você também tem a possibilidade de utilizar a versão offline, veja o que é melhor para o seu contexto, tá? Eu já acessei minha conta, vocês podem ver aqui no canto direito que eu estou na minha conta, por que isso é importante? Porque tudo que eu fizer já fica salvo na minha conta e eu posso remixar ou revisitar isso futuramente. Então nessa primeira aula, se é a sua primeira aula de Scratch realmente com esses alunos, é interessante que você use um tempo dessa aula, planeje, né? Que no seu planejamento você coloque um tempo dessa aula para a criação da conta dos alunos. Isso é muito importante, tá? Que os alunos tenham aí o seu portfólio, tenham todos os seus projetos salvos na plataforma. Isso é importante não só para você acompanhar o desenvolvimento do seu aluno utilizando a ferramenta, mas para que ele também acompanhe e tenha aí todo o seu material salvo, tudo bem? Então já abri aqui um projeto novo, por padrão ele vem com esse ator que é o gato, mas eu vou fazer a troca. Então eu venho aqui embaixo em ator 1, clico nesse símbolo do lixo e excluo esse ator. Venho aqui nesse símbolo, nesse botão que tem um símbolo que parece um gato e vou selecionar um novo ator da minha própria biblioteca, tá? Eu vou escolher essa primeira personagem aqui mesmo, tá? Esse primeiro ator, ela que vai me representar e eu quero que ela fale, tá? Então eu venho aqui no canto esquerdo da minha tela, onde eu tenho todos os meus blocos divididos por categoria, tá? Então eu venho em aparência e vou pegar esse primeiro bloco aqui, diga olá por dois segundos. Eu vou clicar duas vezes em cima do bloco para que a personagem possa dizer esse olá, né? Ou seja, eu vou executar esse bloco para que a minha personagem, o meu ator, ele possa receber os comandos desse bloco, tá? Então eu vou dar dois cliques em cima do bloco, ela vai dizer olá por dois segundos e o balão ele some, tá? Então executou o que foi pedido, ela disse olá por dois segundos. Para que eu não tenha que toda vez dar dois cliques no bloco para que ele seja executado e também quando a gente está no modo de exibição isso não é possível, né? Porque o usuário ele não tem acesso a essa tela que é a tela de edição, né? Então como que ele vai fazer para executar esse programa? Eu vou vir aqui em controle, em eventos, desculpa, e a gente vem aqui, ó, quando o bandeira verde for clicado, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, os blocos eles precisam se encaixar, se você deixar separado os comandos não são executados da forma que você pretende, tá? Quando o bandeira verde for executado, bandeira verde é essa daqui, ó, tá? Então eu vou clicar na bandeira verde e ele vai executar o comando para mim. Tudo bem? Digo olá por dois segundos, eu quero que ela diga uma outra frase. Eu vou pegar esse mesmo bloco aqui, ó, meu nome é Cris. Tá? Uma frase curta. Sempre é importante frisar para os alunos que aqui a gente escreve normalmente, tá? Começo de frase com letra maiúscula, tem que pôr acento, tem que pôr pontuação, tá? É comum os alunos acharem que eles podem escrever de qualquer jeito aqui, mas não, tem que escrever da forma correta, tá? Vou lá na bandeira verde para executar, ela vai dizer olá por dois segundos, segundos, meu nome é Cris, por dois segundos. Cris, eu acho que não foi, dois segundos não foi suficiente pela segunda frase. O que que eu posso fazer? Troco dois pelo três, tá? Posso colocar aqui esse, essa quantidade de segundos, você vai ajustar conforme a sua necessidade, tá? Lembrando que, por exemplo, se você precisa que apareça por um minuto e meio, você não vai colocar ali 1,5, tá? Você precisa converter esse minuto em segundos, que aí vão ser 60 segundos, mais 30 segundos, vão dar 90 segundos, tudo bem? Sempre tem que fazer essa conversão aqui no tempo, tá? Mas isso vai depender muito da necessidade e também da faixa etária dos alunos, para que eles entendam essa conversão que você vai fazer. Você pode estipular quais os itens que os alunos precisam colocar nesse diálogo, qual o tempo que essa apresentação vai durar, enfim, né? Aí você pode fazer esse combinado com os alunos para que se tenha um padrão, para o aluno não parar aqui, meu nome é João e pronto, essa é a minha apresentação, tá? Você pode determinar alguns tópicos para os alunos colocarem, é bem uma atividade introdutória mesmo, tá? E aí, para não ficar esse fundo branco, né? Esse fundo aqui que a gente chama de palco, a gente vai escolher um fundo para ele, tá? Então eu venho aqui no meu canto direito, ó, tem esse botão aqui com esse símbolo de imagem, que é um símbolo bem conhecido em várias ferramentas, eu vou clicar e vou selecionar o meu cenário também da minha biblioteca do Scratch, tá? Então você vai deixar livre aí para o aluno escolher, ele pode, por exemplo, ah, ele gosta muito de praia, então tem aqui dois cenários de praia, tá? Ele pode escolher, ah, ele passa mais tempo no quarto dele, tem aqui os cenários de de quarto, ele gosta de jardim, enfim, então você deixa o seu aluno escolher esse cenário que ele achar melhor, tá? Eu vou escolher, olha que interessante, tem alguns cenários aqui que eu não tinha visto ainda, a gente acaba utilizando sempre os mesmos, né? Eu vou utilizar esse que é justamente o que eu sempre uso, vou posicionar, eu não posso deixar flutuando também, né? Isso é legal a gente falar com os alunos também, tá? Tem várias coisinhas que a gente consegue trabalhando com os alunos, utilizando essa ferramenta, tá? Então é isso, eu coloquei meu cenário, ela vai, vai aparecendo ali o diálogo, tá? E aí você pode definir com o seu aluno como que ele vai construir esse diálogo, essa fala aqui, né? Não é um diálogo, porque o personagem, nesse momento aqui, não tem nenhuma interação com o personagem, tá? Como que ele vai conduzir essa apresentação, criando aí meio que um padrão de itens para a sua turma, você pode também citar 10 itens e pedir para que os alunos escolham 6, por exemplo, para não ficar uma coisa tão engessada, tá? Então o objetivo mesmo de ser uma atividade introdutória ao Scratch. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloquem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Eu também vou deixar o link, se você não conhece o Scratch, eu vou deixar um link também no box de informações de um outro vídeo que eu gravei, que é um vídeo que apresenta a ferramenta, tá? Que também ajuda você a explicar um pouco para os alunos por que você está fazendo esse trabalho com o Scratch, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem sugestões, dúvidas, insatisfações e, caso você tenha gostado e ache que é interessante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigada! E aí E aí E aí Vamos lá.